Já estamos de volta com o segundo bloco da sua revista eletrônica diária, lembrando que você pode interagir com a nossa produção através do número de telefone 92 Código de Manaus 811 4512. E as inscrições para as oficinas, workshops e palestras do 9º Festival Amazonas Jazz estão abertas. Aqui ao meu lado está o maestro Rui Carvalho, que vai contar um pouquinho para a gente da história do Festival Amazonas Jazz e também saber como é que as pessoas podem estar participando. Tudo bom, maestro? Boa tarde. Tudo bem, Tamiris. Boa tarde a você e a todo o nosso querido público que está nos assistindo em suas casas. É um grande prazer estar aqui conversando com você e com o nosso público, sou do Festival Amazonas Jazz, já em sua nova edição. E que vai ter a participação este ano de grandes nomes da música internacional num formato até agora pouco apresentado no Brasil. Já que vai privilegiar grandes nomes, principalmente do continente sul-americano, a parte também de um dos principais nomes do jazz europeu contemporâneo. Então nós vamos abrir no primeiro dia com a participação de um artista colombiano, que é uma mistura bastante transitada de jazz com música regional da América do Sul. E vamos ter, na segunda parte, o Claudio Roditti, como convidado da Amazonas Band, que é um orquestra da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas, um grupo artista de SEC. E vai participar com a participação, contar com a participação do Claudio Roditti, talvez o nome mais expressivo do trompeto brasileiro na atualidade há 40 e tal anos, dedicado nos Estados Unidos e um dos mais respeitados nomes do jazz contemporâneo. Depois nós vamos dar sequência no dia seguinte com uma apresentação do Cordão do Marambaia, que é um grupo aqui de Manaus, para prestigiar também a música regional amazônica e particularmente amazonense. E na segunda parte da noite com o grande baterista cubano Daphnis Prieto, que vem com esse esteto maravilhoso de Nova Iorque. Estaremos apresentando também, no dia 27, 28, no terceiro dia, um quinteto argentino do Diego X, que é tango moderno, também pela primeira vez no norte do Brasil. E depois uma cantora que vem se consagrando com muitos grandes nomes da música brasileira, que é a Dani Gurgel, que se apresentou no mundo inteiro e também é a primeira vez que vai se apresentar aqui no norte do Brasil. Finalmente, no dia 29, no domingo, teremos o Léo Gandelmann atendendo um pedido de muitos músicos aqui de Manaus. Gostaria de trazer o Léo Gandelmann para se apresentar no festival. Vai se apresentar aqui pela primeira vez também, contando com o Serginho do Trombone, que é uma lenda do trombone brasileiro no seu grupo. E o Luiz Bonilla, que é um grupo de salsa de Nova Iorque, jazz latino. Finalmente, na noite de encerramento, que vai ser na segunda, dia 30, nós vamos ter o Boos Tensson, que é um pianista sueco, o mais expressivo pianista europeu contemporâneo dentro da música de jazz, um dos mais conceituados. Vai fazer um recital de Pirussolo. E encerramos o festival com um nome consagradíssimo da música internacional, que é o Brasileiríssimo Laná Vasconcelos. Vai fazer uma apresentação em dueto com o Lui Quindo no cello. Então, cello e percussão. É uma mistura bastante inusitada e que traduz, em certa medida, o que é essa multiplicidade de expressões do jazz contemporâneo. Sobre os workshops que você estava me perguntando, nós vamos oferecer workshops também em vários segmentos, dirigidos aos estudantes de música e interessados em música em geral. Nós conhecemos com o próprio Cláudio Roditti no dia 26. Todos os workshops são gratuitos e serão realizados no Palácio da Justiça. Para tanto, basta se inscrever nesse e-mail que você tem aí, que é o ufc.liceu, não é isso? Isso, ufc.liceu.gmail.com para as pessoas que quiserem participar. É fácil, é gratuito, é só se inscrever e a programação está no próprio portal do Facebook. Mas, em linhas gerais, nós vamos apresentar um workshop com o Roditti, com o Filipe Lamobre, que é um saxofonista cubano. O Dafne Sprieto, que é um baterista também cubano. O Diego Schicci vai falar sobre o tango moderno e a interação com o jazz. O Bustenson vai dar uma palestra sobre o jazz escandinavo e a importância da música europeia do jazz escandinavo, particularmente para o jazz contemporâneo. E o Naná vai falar, no dia 30, vai dar um workshop muito interessante, aberto ao público, que vai ser um happening com percussão de corpo, com expressão corporal, que vai durar duas horas. Finalmente, para um público especificamente interessado em questões ligadas ao áudio, nós vamos apresentar um workshop para o público da área, na terça-feira, dia 1 de junho, com Clemão Zulá. Clemão Zulá tem sido um engenheiro de som, que tem participado em nove anos do Festival Amazon Jazz, do evento que se realiza todo o Natal no Lar, que é um evento muito grande, feito pela Secretaria de Cultura do Estado. Ele é que é o responsável pela sonorização desses eventos durante o corpo, como, por exemplo, o Festival de Invertecantes do Jordão. E ele tem contribuído, sobre maneira, para o enriquecimento, o conhecimento geral sobre captação de áudio, aqui em Manaus, através desses workshops que todos os anos ofertam. Então, basicamente, é isso. Eu gostaria de convidar todo o nosso grupo a participar do festival, a comparecer, e agradecer, desde já, pelo prestígio e com o carinho que nos tem ofertado ao longo de todos esses anos. É um grande prazer, mais uma vez, estar organizando o Oficial Amazonas Jazz. Ok, Maestro Rui, muito obrigado por ter vindo aqui no programa Amazônia Agora. Só lembrando o e-mail para o pessoal que quiser se inscrever, fc.liceu.gmail.com E também tem o telefone para contato, que é 92, Código de Manaus, 3878-6159. Mais uma vez, obrigada. É um prazer. Muito obrigado, Eva. E assim a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com a sua revista eletrônica. São dois minutinhos, não sai daí.